Música Fala rapaziada guichiseira e rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, que eu sou o Rijikata, vou trazer mais um vídeo aqui do guichinho impact, beleza? E vamos de vídeo aí rapaziada Bom galerinha, antes de mais nada, deixa o likezinho no vídeo aí, se inscreve no canal e compartilha também pra ajudar, beleza? Que ajuda muito E vamos lá rapaziada, é o seguinte, vamos falar aqui sobre uma questzinha que vocês vão ganhar 90 primogênios, mais duas conquistas, beleza? Eu tava fazendo mais cedo ali a missão de mundo ali pra pegar a medula de cristal, essa quest aí que eu tô falando vai tá no link da descrição aí, beleza? E muitos outros aí, todos os guias que eu tenho aí vai tá no link da descrição, beleza? Do vídeo aí, baixa aí Bom, vamos voltando aqui Eu tava fazendo aquela quest lá pra pegar a medula de cristal e vi que tinha um garotinho lá, né? O garoto Kujirou Kujirou, Kujirou o nome dele, é alguma coisa assim É... Bom, eu vou mostrar pra vocês as localizações, beleza? E como encontrar a bolinha, né? Que ela esconde e tal E sem mais delongas, vamos de vídeo, né? Vamos deixar de enrolar e vamos que vamos Ele vai tá bem aqui rapaziada, ó, bem aqui, beleza? Planície Baiaco Próxima cidade de Inazuma que a gente vai iniciar a quest com ele, beleza? Bom, agora a gente vai teleportar pra cabeça da serpente Bom, aqui rapaziada, pra gente desbloquear essa aqui, a gente vai ter que mandar duas cílias, né? De eletro Pra casa, né? Tem um aqui, ó, vamos ver aqui já ela Bom, aqui tá bom! Vai ficar essa aqui, beleza? Que é um olho, né? E agora vamos procurar a outra A outra tá bem aqui no dente, ó Pronto, vai galerinha Tá aberto lá, beleza? Vamos aqui, ó Vamos pegar esse eletrópolis aqui logo Fazer a limpa Tem uma carta aqui, ó Vou esticar aqui, não tem nada Bom, rapaziada, vamos jogar aqui com ele, beleza? Depois eu abro aquela porta ali pra gente explorar Tá legal? A primeira tá aqui embaixo Por isso que eu tive que abrir ele Só pra vir aqui A chamas Tranquilo? Vamos pro desafio 2 agora Tá, agora sim A gente vai ter que descer, beleza? Vamos pra segunda parte Vamos abrir lá a porta Pronto, beleza? Último, a gente vai ter que subir a cabeça da serpente, beleza? Rapaziada A gente vai ter que escalar ela e depois subir, beleza? E tá aqui Pegar aqui Baúzinho Agora a gente vai vir aqui, ó Com esse teleportezinho aqui Bom, rapaziada, agora a gente vai pular aqui, beleza? também vai vir aqui, ó Bem, vamos ver Pronto, a gente vai entrar nesse buraco aqui Beleza, rapaziada E ele vai estar bem aqui, o menininho Estão vendo que está cheio de pagulho de letra Então vamos lá Vamos falar com o garoto do Jai 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 Ela está aqui, beleza Apertar 5 vezes, beleza, rapaziada Vamos lá, no mesmo canto Vamos apertar 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5 Ela vai estar bem aqui Essa está fácil Vamos aqui falar com ele de novo Está bem aqui, beleza? Pronto, vamos pegar mais um baú Agora a gente vai aqui para a região de Anauri Beleza, rapaziada Aura aí Aura aí Vamos teleportar aqui, beleza? Vamos em bem aqui, ó, galerinha Vamos falar com ele aqui, vamos iniciar o desafio Vamos se julgar aqui, ó Vai estar lá, entra aqui, ó Entra as pedras, ó Está vendo? Vamos aqui agora, ó Está vendo? Ele vem ali, ó Olha na frente Vamos lá Bom, agora o terceiro A gente vai vir aqui, ó Vamos pular Olha ali, ela ali, está vendo? Pronto, rapaziada Outro baú aqui, ó Quantas gemas já foram? Já perdi a conta, acho que foi 30, né? Até agora Vamos lá Vamos para o próximo local do garotinho que o tirou, né? Uh, o tirai Agora a gente vem aqui para a Inazuma, rapaziada, ó Só que nessa ilhinha aqui, beleza? Vamos para essa ilhinha aqui, ó Aconselho a pegar um quebra-má, né? Porque se vocês tiverem feito já aquela missão do Arconte lá Enfrentado a Raiden, lá Vocês pinotaram, né? Na cidade Espera um pinote E está todo mundo atrás de vocês Vai dar ruim, beleza? Então vamos lá no quebra-mázinho Vou pegar um quebra-má e vou lá de quebra-má Nós vamos encontrar ali bem aqui em cima Para a gente subir aqui é fácil, ó Interage aqui Invocar o eletrogrão Vamos apertar o T aqui, ó E vamos subindo Olha ele aqui, ó Vamos reagir com o eletrogrão também Ó Vamos lá Olha ele aqui, ó Bem do outro lado, está vendo? Vamos vindo para aqui Porque senão aquela barreirinha vai atrapalhar vocês aí, beleza? Vamos para cá, ó Eu sei que nem todo mundo tem um 20, né? Para subir no apelão Colocar a zoa Agora para o segundo desafio A gente vai apertar três vezes a tecla T, beleza? Nós vamos apertar três vezes a tecla T agora Para o segundo desafio E vamos segurar na parede, ó Um Dois Três Seguindo aqui Aqui, ó E o terceiro e último desafio Pronto, esse último desafio aqui, rapaziada Vamos apertar seis vezes a tecla T Quando eu invocar o eletrogrão aqui E depois mais três vezes, beleza? Vamos lá, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Beleza? Desafio concluído Finalizamos aqui de novo Agora a gente vai encontrar ele de novo aqui, ó Um patatarasuna Bem aqui, ó No Uma quest Que eu tenho aí Em outro vídeo aí Os contos de tatara Vocês vão aprender uma rota Para desbloquear esse Esse teleporte aí Sem tomar tanto choque, beleza? Vamos pular aqui E ele vai estar por inteiro Olha aqui, rapaziada Toda vez eu passo partido dele Vamos aqui, vamos falar com ele No primeiro desafio a gente vai Simplesmente se jogar aqui Agora no segundo desafio A gente vai virar para ele E vamos aqui E vamos descer Agora vamos para o terceiro desafio Agora nós vamos virar para a esquerda aqui Um pouquinho e escalar, beleza? Bem aqui E vamos aqui no santuário, beleza? Lá em cima Ele está lá em cima E pronto, rapaziada Pegamos o último desafio aqui, né? Dessa parte Aqui o baúzão Mais dez gemas, hein? Vai contando, hein? Agora a gente vai continuar aqui em Tatarasuna Só que a gente vai aqui, ó Os teleportezinhos aqui, beleza? Vamos aqui para o primeiro desafio Esse aqui é facinho É só escalar aqui Vem aqui, escalou aqui Ui Só não faz isso com o vento Tá aqui, deu ruim Só entrar aqui, ó Pronto O segundo desafio A gente vai entrar aqui No bagulho, ó Tá bem aqui, ó E agora vamos lá Para o terceiro e último desafio, né? O terceiro e último desafio A gente vem aqui Vamos escalar isso aqui Vamos aqui, ó Nessa residência Subir aqui, tá bom? Aqui é bom utilizar o viajante gel, né? Que vocês, se vocês não tiverem, né? Vocês usam o viajante gel ali Se não tiver o vento nem nada Ou o zong O zong Zong Mais gemas Mais baú, hein? Vamos indo Vamos embora, rapaziada Ih, é isso aí, rapaziada Vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Dá um likezinho aí Se ajudou algum de vocês aí Por favor, se gostaram E vejo vocês no próximo vídeo Um abraço e fui, rapaziada Um abraço e foi, rapaziada Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto